Para me trair. O que é que leva um homem africano a trair a mulher africana? É porque o homem africano tem muito tesão. E eles gostam muito, e vocês gostam muito de poder. E nós mulheres ficamos em casa a cozinhar e fazer tudo à espera de assuntos, quando chega não dá.